Música Comprei um apartamento novinho, o dia mais feliz da minha vida, vai, vai, vai Deu tudo certo mano, papel assinado, piquezinho feito Se não era pra ter copyright adultos, essa live aqui não vai ficar salva não hein Já é meu, é isso, mãe já é meu, já era, é tudo Tudo nosso, é tudo meu Meu, já era, é meu Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando mesmo Comprou na planta, comprou na planta, comprou na planta Comprou no apartamento, rapaziada, vocês não tá ligado Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Meus amigos mano, hoje comecei Ih, ele comprou no mesmo lugar que o João Caetano Mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do lado da morte Marcelo Henrique, meu dinheiro PRMR 2 dólares Salve Marcelo Henrique Super choque, corrida maluca, capitão caverna Capitão, garoto Estou aqui na Vanguard, aqui na minha cidade Salve, que é isso O Inks verdadeiro desenho de macho alfa Mano, de Londrina, aonde mano, vem de vários apartamentos, tá ligado E hoje Felipe Araújo deu dinheiro PRMR 2 dólares Salve Felipe Salve irmão Fiz faculdade de química por causa do Dexter Caralho O meu primeiro apartamento, rapaziada Aê Aê Esqueça Esqueça tudo mano Claro, isso vai mandar muito Letícia, eu vou comprar meu primeiro apartamento hoje Letícia Eu não tenho reação, porque tipo Eu não sei, eu nem sei o que eu falo Eu também não Parabéns se isso dá certo, porque isso vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Gente, de verdade, eu tenho uma coisa na minha cabeça Que eu falo assim Já deu certo Ih, então já deu Já deu certo É certeza A Isis Vasconcelos vai ser minha mulher É óbvio Não tem a dúvida Já deu certo Porque tudo que eu coloco na minha cabeça Eu penso que já deu certo Tá ligado Eu oro pra que dê certo mesmo Mas mano, na minha cabeça já tem que ter dado certo Mano, eu tô muito ansioso Eu vou mostrar pra vocês como que funciona Pra comprar um apartamento Eu vou mostrar pra vocês também, ó Primeiro você precisa ter dinheiro Você tendo dinheiro, você chega lá e fala Quero comprar apartamento Tá bom? Tá comprando um apartamento Eu vou mostrar ali os apartamentos que tem e tudo mais Meus pais já estão ali Minha mãe É, não é Isis Vasconcelos Quem que é Isis Vasconcelos? Isis Vasconcelos Não! Valverde Tô errando já o nome até da minha mulher Não, não, não É Valverde Meu pai Minha irmã também veio Meu irmão Mano, eu chamei minha família inteira Tá ligado? Porque eu Vai, vai De verdade mesmo Eu não entendo muito Não entendo nada Tipo, de apartamento Como que faz pra comprar E eu sei Ele só tem o dinheiro Um pouco perdido Não vou mentir Então Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Toda a burocracia De comprar um apartamento Tá ligado? Eu não entendo nada Tá ligado? Eu não sei como Pra pagar Eu não sei como Ué, você pega o dinheiro e paga Eu não sei onde que eu escolho Eu não sei nada Mano Bora nessa Você tá maluco, rapaziada Olha isso, mano Eu vou entrar lá Vou mostrar pra vocês O apartamento que tem Tudo mais Mano Tô ansioso demais Ó, você pode ver ali Que tem bastante gente lá dentro São só pessoas importantes Salve João Vitor Obrigado Opa, tamo junto Tamo junto É nóis, mano Seu cu, seu filho Tá banido Tá banido, João Tipo, acabou de lançar um apartamento desse, tá ligado? Então, são pessoas selecionadas que compram o apartamento hoje É tipo na planta, tá ligado? Mas eles vão explicar pra vocês Oi mãe, oi pai E aí, Felipão? Boa noite, filha Eu acho que vai dar certo, hein? Nossa, eu tô ansioso demais, hein, Felipão? Nossa, não Gente, eu tô esperando esse lançamento Tipo assim Olha o seu Alec Faz muito tempo, tá ligado? E hoje chegou o dia Pra ver se vai dar certo E aí, mãe? Ansiosa? Nossa, e aí, pai? Já deu tudo certo, tênis Aí, viu? Já deu tudo certo Desse jeito que a gente pensa, mano Já deu certo Então, vamos lá Porque a gente tava esperando o lançamento Igual eu falei pra rapaziada É... Ainda, gente Tá na planta, tá ligado? Tipo, só não tem nada Não tem apartamento Não construíram aí Até construíram Vai construir Eu tô comprando antes Felipão é o quê? Dele mesmo? Irmão Esse aqui é o lançamento ainda, tá ligado? São pessoas selecionadas Que vão comprar Então, tô muito feliz É... Tomara que dê certo, mãe Vai dar Vambora? Vai lá Mano, vamos nessa Gente, eu não sei se eu vou poder gravar muito aqui dentro Vamos só ver aqui Mano, tem muita, muita gente Muita beca Muita gente mesmo Muita gente comprando Onde que vai, mãe? Muita pessoa chique nesse lugar Oi, filho Oi, boa noite Vocês têm um lugar de apartado? Acho que sim Nós ainda vai comprar Ó, o brabo chegou Beleza? Tudo bom? Esse cara aqui não foi o que apresentou pro João Caetano também? Rapaziada Esse é o homem que vai fazer eu comprar a minha primeira Peraí João Caetano João Caetano Apartamento É, gente Minando o prédio Vamos ficar sentado aqui? Opa! Caramba! Mas era muito surpreso Aqui é só apartamento na planta só Ele não tira a máscara não? Beleza, então Vamos conhecer Não, não é Primeiro apartamento Não, um não Dois Ah Ele já tá querendo com dois Vamos ver Vamos ver É hoje, Léo É hoje? Vamos gastar um pouquinho Vamos gastar um pouquinho Ele falou pra mim Gastar um pouquinho Caralho, gente Que isso? Eu gosto de comprar Porsche Eu quero comprar um Ferrari Ele falou pra mim comprar mais carro Eu quero comprar dois apartamentos hoje Meu Deus do céu Eu quero só ver Que chique, né? Aham Que chique, tá aqui Tá com os políticos Legal, hein? Vamos estar todos E você aqui? Não, você é mais um mês, Léo Mais um importante, velho Ah, Léo, tá Foi pra você Vamos me gabarra agora Vamos lá? Vamos Ó, você me explica aqui, ó Você vai explicar pra rapaziadinha que eu não entendo nada Não, deixa comigo Vou te explicar tudo Você vai ver tudo hoje É hoje, né? É hoje Relaxa Fechou Bora, gente Bora Rapaziadinha, bagulho é tão chique Que veio uma massa pra gente comer Um jantarzinho Olha aí Que economia do caralho, hein, mano Tem o quê? Tem três folhas aí de macarrão Uma pincelada de molho e quatro grãos de mussarela Muito bom, né? Gostou? Cacacola Cacacola A gente tá conversando aqui E já já vai chegar o grande momento Já já vai chegar O grande É isso Tô gostando desse negócio aqui Ravioli? Tipo, o primeiro Primeiro você come, tá feliz Senão você nem fica com esse negócio aí Fiquista pela barriga, né? Ligado? Então, mano, vamos comer Rapaziadinha, depois o grande alimento Eu quero mostrar pra vocês O apartamento, tá ligado? Eu gosto que, tipo assim Tem a maquete que dá pra ver Dá pra ter uma noção E depois a Jana ainda vai mo... Jana! Mostrar em detalhe Peraí, 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 peraí Essa Jana aí eu conheço Essa Jana aí tava com o João Caetano Não tava não? Essa garagem vai ser boa pro... Aí... É a própria! É ela mesmo! Janaína! É ela mesmo! É ela mesmo! Aqui confere! Aqui confere! Aqui confere! É ela mesmo! Tem os detalhes, tem os videozinhos... Você tem que mandar esse videozinho pra mim? Ou... Tem? Tem! Aí eu coloco aqui pra rapaziadinha ver Não precisa ficar mostrando aí Rapaziadinha do TikTok! O que é, gente? Pra vocês verem o bagulho máximo Me explica! Explica! Vamos começar com a face! Pra cá! Olha isso, gente! Mano, vocês tem que entender Isso aqui é como se... É um apartamento mesmo! Vai ser entregue exatamente como tá aqui, Léo! Exatamente? Exatamente! Então vai vir com esse renegade aqui? Exatamente! Mas... O que você vê aqui vai ser entregue no apartamento E se não tiver um coqueiro? Jana, vem cá! Vamos lá! A gente tem aqui a entrada dele Vamos ser esse porte cocheira aqui Olha que sensacional! Não! Porte o cre... A gente tem aqui a entrada dele Vamos ser esse porte cocheira aqui Cocher? Olha que sensacional! Não, bonito, gente! Eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu parar direto ali... Olha, eu vou falar... O porte cocher que ela tá falando É aqui é a rua, certo? Tem a entrada por dentro aqui do condomínio E você pode parar o carro aqui Descer e já tá lá na frente Não precisa parar na rua É isso! Exato! E a vaga de visitante aqui também, ó! Que sensacional! Aqui a vaga de visitante Vem pela rua e para ali Olha que massa! Vem até com o carro, gente! Gente, esse aqui então é o apartamento Olha a entrada O que ele fala aqui é igualzinho Até a árvore, gente! Essas árvores assim, ó Já vem desse jeito Vai! Elas já vem plantadinhas Do jeito que tá mostrando aqui É do jeito que vai vir O condomínio que vai ter Já vem com tudo pronto Ali, ó, Léo Vamos mostrar essa parte aqui, ó Essa lateral Olha que sensacional aqui Esse verde todo nessa parte externa Olha isso, gente Olha o cuidado Essa gente A mulher vai cair, vai cair, ó Tá tombando pra frente Nossa, isso aqui é a parte da rua Da rua, exatamente A parte da rua, Léo Olha isso, gente Salão de festa Salão de festa Eu gosto, hein? Nossa, isso aqui eu gosto muito Velho, é muito Academia? Não, é um resort Rapaziada, eu não tô acreditando Isso aqui, tipo, vai ser meu, tá ligado? Olha isso Não, eu vou mostrar pra vocês Vai ter uma quadra de tênis Pertinho Olha isso, gente Não, não, não Não é tênis não É vôlei Mano, é muito detalhe Pra mim mostrar pra vocês, juro Ó, tem uma quadra de futebol Tem uma quadra de beat tênis Também tem um playground Tem uma academia Deixa eu dar um zoom ali, ó Mirante? Mirante aqui, ó Mirante aqui, ó Dólar 5 Salve, Jefferson Salve, Aruan Fiquei uns dias fora Pois sofri um grave acidente Estou com mais de 20 pontos na cara E fiz uma cirurgia ontem no Rosto Beijos Ô, melhoras aí pra você, viu, Jefferson? Que isso, meu guerreiro Fica bem aí, tá? Fica bem aí, tá, irmão? Fica bem aí, é tudo nosso Qualquer coisa, manda mensagem pra nós Você poder contemplar todo esse parque Não, isso aqui chama mirante Eu não sei como chama essas coisas Gente, pra mim é uma sacada É o mirante, ó Tipo, você sai da academia e fica vendo toda a... Ah, tem um lugar aqui, ó Aqui embaixo aqui do dog, ó Do, do, do... O pipi dog aqui, ó O cachorrinho A parte de playground, tipo, toda... Sei lá, como chama? O parque O parque, isso Contempla o parque aqui, ó A piscina, olha essa piscina Olha essa piscina Não, assim é bonito Gente do céu Eu tô mostrando aqui a maquete pra vocês Mas eu vou deixar o videozinho Pra vocês entenderem um pouquinho Então manda o video aí pra nós Às vezes vocês não estão entendendo Mas pra mim parece que eu estou entendendo Eu espero que vocês estivessem entendendo também Mas aqui, ó Mano, a piscina Léo, e a praça do fogo aqui, ó Pra vocês poder... Praça do fogo? Você vai fazer um luau aqui, Léo Luau? Olha que sensacional aqui, ó Nesse esquema aqui, ó Olha isso Isso aqui é praça do fogo Dá pra uma larguinha ali Não, aí... Não, Léo Não Olha como arregalou o zóio da mulher Não, a mulher já pegou Falou, narguine Opa Narguinha? Olha, ali tá podendo Agora, olha essa parte aqui, Léo Uma asqueira privativa Você vai fazer com piscina Ah, é um salão de festa com piscina Tipo isso? Isso, privativo Pra você fazer uma festa com os seus convidados Com os seus amigos Meus amigos é bagunceiro, hein? Tá tudo certo Tá tudo certo Meus amigos... Mete o pau? Meus amigos é bagunceiro Se você me chamar, aí eu consigo reduzir a multa Ah, eu também, eu também Bojo Gente, olha, mano Tem uma churrasqueira então privativa Você pode, tipo, ficar na piscina com a sua família Com os seus amigos e fazer um churrasco ao mesmo tempo Então, aqui vai ser entregue também Essa parte muito legal Essa academia é top, Léo É massa? Top Os aparelhos é bom? Profissionais, aparelhos profissionais Não é fulrabinha não Coisa fina Não é bagunça em torno não, pai Não pegou mim Ah, legal, né, pai? E aí, mãe? Tipo... Mano, eu acho que o prédio do Léo É o único que pode Narguile, mano É o único que eu já vi até hoje Que pode Narguile Ô, e sabe aqui uma coisa? Como hoje é o lançamento do apartamento Eu posso escolher o andar que eu quero E as vagas que eu quero, é isso? Exatamente, e a vista que você quer A vista que eu quero Tipo, por exemplo, se eu quiser ali, ó O quinto andar com essa vista pra cá Vou pegar Você escolhe Vou pegar Tipo, se eu quiser A cobertura É, lá em cima eu posso Se eu quiser ali embaixo Eu posso tudo Hoje você tá podendo, Léo Nossa, rapaziada do céu Faz isso não, Janaína Eu posso escolher o apartamento, tá ligado? Tipo, por exemplo Ah, eu quero pegar esse aqui O 3 Aron, eu fiquei sabendo Que você comprou a cobertura Aham Você precisa ver o tamanho da coberta Que eu peguei 4, 5, sei lá E ficar com essa vista pra baixo Eu vou ter toda essa imagem Toda vez que eu abrir minha janela Eu vou olhar essa imagem aqui, tá ligado? Eu também poderia pegar desse lado Mas aí eu teria a vista pra rua Que não teria nada, né? Exatamente E tipo, eu poderia pegar Com a vista pra frente Que eu teria a vista da frente do condomínio Mas eu acho que seria legal Pegar com a vista pro fundo, né? Com o parque, né? Com a vista do parque Mais bonita Exatamente Nossa, olha isso, gente A pessoa abrir a janela Tipo, eu tô aqui, ó Abri a janela Olha aqui, mano Nossa senhora Disse que eu tô tentando mostrar pra vocês É que eu tô comprando ele Sem ninguém ter comprado, tá ligado? Tá bom Posso escolher o apartamento que eu quiser A vaga que eu quiser Do jeito que você quiser Eu vou ter isso aqui, ó Você tá sendo exclusivo Nossa, e disse que eu gosto É essas coisas Agora vai Eu sempre tive vontade de verdade De comprar um apartamento Mas eu não entendia como que funcionava Agora você vai entender Agora eu tô entendendo Eu quero mostrar pra vocês, gente Tipo, eu vou tentar explicar também um pouquinho Porque tem muita gente que não entende E também que tem vontade, tá ligado? Não é caro Eu achava que era coisa absurda por mês É, não é caro Quanto que é? Pensa muito mais Você comprar um apartamento A uma longa data Um prazo, né? Um prazo Um prazo Um pouco longo Do que você viver de aluguel O resto da vida, por exemplo Exatamente Eu acho que compensa mais Então, tô aqui pra mostrar pra vocês Essa conquista que eu quero realizar hoje E também mostrar pra vocês Que não é um bicho já de cabeça Eles me explicaram aqui É tipo, nossa É bem flexível É bem flexível Bem fácil E aí, mãe? Nossa, é perfeito, hein? Legal, né? Nossa, linda, linda Entendi tudo aqui Sim Tem até lugar pra Pichu brincar, ó Nossa, tem um play Pichu Pichu Você vai malhar Ele fica brincando Você vai jogar um beat de tênis Você fecha ali Ele fica brincando Você fecha o cachorro lá E fala, foda-se Fica aí, cachorro Caramba, é um lugar Um espaço pra ela Caramba, que massa Júlia Vai Gente, e de verdade mesmo Sabe o que eu gostei? Muita gente pode falar assim, ó Pega Pega do jeito que eu tô pensando Pega do jeito que eu tô pensando Pega do jeito que eu tô falando com vocês Gente, todo mundo vai entrar no apartamento juntos Qual que é o benefício disso? Todo mundo vai tá animado Não vai ter vizinho chato Que não Ah, tá bom Não vai ter vizinho chato não Pode ficar tranquilaço Por exemplo Se você já mora numa rua Que já tem vizinho Vou mostrar pra você o que vai acontecer, Léo Vou mostrar pra você o que vai acontecer, tá bom? A primeira semana vai ser o inferno Porque todo mundo Vai tá aquela arrastação de De cama, de sofá De armário E do nave Na parede Na parede, tá ligado? Vai Seis meses Só nessa britadeira aí Pra você ver Vai tá lindo Mas, Léo Eu entendo eles Porque eles já são mais de idade Já vivem muito na vida E estão cansados Tá certo Eu entendo Se fosse um cara Ele quebra a quebra do cão Ele vai ficar chateado Sim Mas eu vejo que aqui Ninguém vai tá chateado De ter comprado um apartamento aqui Então na hora que lançar esse apartamento Vai tá todo mundo assim, ó Lançou Lançou um apartamento E tipo assim Todo mundo que tá aqui hoje É o que tá comprando esse apartamento hoje Vai Então vocês são meus vizinhos? Caralho Tá vendo? É disso que eu tô falando Então eu acho que não vai ter um vizinho Tipo Bruco De mal com a vida Ele vai estar feliz Que ele conquistou um apartamento Aí o vizinho do Léo É o João Caetano E eu o vejo por esse lado Aí o Gabriel Começa a dar em cima da Letícia Aí a Letícia Forma um casal Com o Gabriel E eles O João Caetano E o Léo Vão pegar e falar assim O que que tá acontecendo aqui? Aí entra o Zanel E fala assim Ninguém vai roubar o Gabriel De mim não Como assim? O Gabriel não Caralho Que porra é essa? Gabriel Você vai me trair com a minha ex? Não Gabriel Eu quero você Não Já tô viajando demais Para 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 Super apartamento Então eu acho que todo mundo vai estar bem animado Todo mundo vai querer usar a piscina Todo mundo vai querer fazer academia Eu vejo que as pessoas mais ativas Hã? E a piscina privada? Não Eu quero alugar já Já deixa agendado Já deixa agendado Que eu vejo que esse negócio todo mundo vai querer alugar Mas vocês entenderam gente? A piscina privada Dani deu dinheiros BRLR 1 dólar Mentira Apartamento Dani Nobre Cadê Cadê, 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 cadê É ele mesmo Vai ser um condomínio chato Estou querendo me divertir E eu vejo que todo mundo que está comprando também, quer se divertir Se aproveitar Passo Sabe Eu vou ficar abraço e não me chamar para a festa Mano Então é isso gente Vou colocar então pra vocês O vídeo do apartamento Espero que vocês gostem, olha aí Eita Ó E essa música aqui Não vai dar copyright não Se der copyright fudeu hein Vai O pessoal bonito Nunca vai ser esse pessoal Que vai morar aí Ó Ó, vôlei de praia Ah é beat tênis, beat tênis Beat tênis Toma Ó Ó Tacou uma maçã? Ah não, tacou Cachorrinho bonito Cachorrinho bonito É por garantia Vamos tirar o som né Vai que do nada Eles fazem alguma cagada aí né Vai eu vou tacar Eu vou tacar um Eu vou tacar um Laslo Eu vou tacar um Laslo aqui pra vocês né Eu vou tacar um Um Laslo super nova aqui Tá ótimo aqui Vai Toma Vai Entendi 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 muito Vai Vai Volta Salinha aqui pra ver as vagas de garagem Toma Não tem essa linha pra cada coisa aqui Gostei Isso aqui é que alguém comprou? Outra compra Olha lá vizinha É isso aí Vai comprar Ai como é que é Vixe Maria Cadê? Vamos escolher a tua vaga de garagem Léo Será que ele já escolheu a minha? Nossa Ele fica desolindo a minha vaga Vamos escolher antes dele É culpável o que a gente tem disponível aqui Deixa eu entrar no nosso Oi O cada grito desse é uma compra? É um apartamento Mano tá gritando muita gente aqui gente Cês não tá ligado Eles tão comprando vários Escolhe logo Eu tenho que escolher o meu É tipo É gol É verdade É verdade Mentira Nossa Vamos lá O Léo Vamos ver também Ele acha que é gol Vai 3, 2, 2, 1 Eee Não, não, não É competindo com nós Acho que eles comprando a cor inteira Vamos aqui Léo, vamos lá Então a gente tem o térreo Tá Vou ter O térreo O primeiro subsolo E o subsolo 2 Você tem alguma preferência Pra você escolher Guardar esses carros aí Eu não sei Ele não sabe de nada tia Eu quero Eu queria Tem que ver a medida Pra ver se a Porsche passa Seu animal Vaga tipo Uma do lado da outra Vaga paralela Paralela Porque tipo assim Eu não queria colocar um carro aqui Outra aqui E aí na hora de ficar saindo Ficar manobrando Beleza Fechado então Seria duas vagas né Duas vagas Uma do ladinho da outra Então nós vamos aqui Para o subsolo 1 Tá O que que eu vou ter de vaga aqui disponível Léo Vai ser Essa vaga aqui A 108 e a 108A Que ela é gaveta Como você não quer Como assim gaveta Gaveta nós vamos aqui Aqui ó Aham Ah do ladinho Isso exatamente A 109 e a 110 Aham Que você pode escolher E eu vou ter A 7677 E essa aqui ó Léo 84 e 85 Então tem Não entendi nada Comissão deles deve ser ruim Oh Essas daqui que são paralelas Quanto que é comissão de um corretor que vende prédio Como é que funciona aí chat Vocês que manjam disso aí Essas que são paralelas E essas daqui são paralelas Então eu vou chegar com o carro da onde Da onde que eu venho Daqui ó Não tipo Ele vai descer daqui É exatamente Ah então é aqui mesmo Você vai vir aqui Não não faz isso não E E para aqui ó Ah então é isso mesmo Essa é a melhor que tá tendo Exatamente Porque essa daqui ó É gaveta É gaveta É 20% Então eu pararia um carro aqui E um carro aqui seria muito ruim Isso E aqui eu pararia um carro do lado do outro Exatamente Uma do lado do outro Paralela É melhor né Léo Porque daí você não precisa ficar tirando Tirando e colocando Não muito bom Meu Deus Que é essa animação aí Você tá comprando o carro O andar inteiro Vou gritar que eu vou Eu vou E que vai na paralela Meu Deus Vai lá vai É uma família É né Em São Paulo é 10% o valor Porra Vender um apartamento de um milhão Ganha cem mil Que isso Fechou então Um milhão no MD Ai rapaziada Escolhi a maquinha Salve Juliane Salve Juliane Acabei de chegar Já assistiu Tentando passar uma noite Na Lenda do Barão Já Incomoda com barulho Não De jeito nenhum Pode entrar Vai escelerando Nossa vai Não é que eu tenho um carro de som Você não tá ligado Só vira o deboche É Só vira o deboche Meu Deus Não Não Ele dispara tudo Mas eu não vou ligar Bom dia Bom dia E agora eu quero escolher agora o andar Quero saber os andares que estão disponíveis Pra mim ver o apartamento Porque a vaga já deu certo Fechou E agora onde que Onde que a gente vai escolher agora o andar Pra ver onde que Se não é tão longe Se não é tão baixo Quero no nível perfeito Você quer no top Fechou Beleza Bom demais Bom demais Bom demais O que é isso aí Rapaziadinha Acabei de escolher então O andar que eu vou ficar Meu Que andar top Eu vou mostrar pra vocês na maquete Porque vocês vão entender melhor O porquê eu escolhi esse andar Ah Mas não Porque você não pegou o último Porque o último Não ia chegar nada lá embaixo Aham Tá legal Ver as formiguinhas pessoas Olha aqui Eu escolhi De frente Pra esse paraíso aqui De frente Com a melhor vista E gente De verdade mesmo Eu peguei o melhor andar Ele não é tão alto E não é tão baixo Ele pegou o quinto Eu peguei O oitavo andar Mostra aqui Onde que seria O oitavo andar Na maquete Esse aqui ó Esse daí então É o meu Esse aí ó Coloca o dedo aí Esse aqui ó Então Eu teria essa sacada ali Você vai ter essa sacada Ó gente Essa sacada ali É a minha Esse é o oitavo andar Porque ó Por exemplo Vou colocar aqui minha câmera No oitavo andar pra baixo Ó Eu vou ter essa visão Olha que visão top Rapaz Agora Eu não consigo nem subir lá em cima Pra mostrar Coitado dos vizinhos de cima E dos vizinhos de baixo É só isso que eu tenho a falar Mano eu não vou enxergar nada Só isso que eu tenho a falar Eu achei muito top Ó Eu peguei esse aqui mano Esse aqui ó Esse cara É esse mesmo É tipo assim Não é nem do lado de lá É esse mesmo Do lado É desse lado aqui Do meu apartamento É esse aqui Mas se ele tá no oitavo andar Tem dezesseis andares Então né Quinze Alguma coisinha Mano Olha a visão que eu vou ter mano Tipo vai ser Eu acho que não foi a forma mais fácil De explicar pra vocês O andar que eu peguei É os vendedores tão gritando lá Tamo rico Mostrando aqui com essa visão Poderia ter pegado o dez Mas eu acho que o dez não compensaria Porque em custo benefício É mais caro Cada andar pra cima é mais caro Nossa mano Eu fico imaginando Os caras Todo dia Todo dia Não Imagina Todo dia Os caras acordando Com essa música aqui Chat Todo dia Imagina Todo dia Nossa Os caras vai querer mano Pelo amor de Deus Vem de meu apartamento Eu não aguento Eu não aguento mais Pelo amor de Deus Eu não aguento Eu não aguento Eu não quero Sim, não precisaria Tipo assim Deus me livre Todo dia essa porra Não é necessidade Então meu dinheiro Eu não achei Não achei meu dinheiro Pra ficar Comprando coisa Cara pra eu ver A mesma coisa Oitavo andar Eu achei top E ali em cima Eu acho que Fica Qual o nome da música Mano Mas não precisa saber O nome da música não Você só coloca Leo da Hornet Música A primeira É a dele Aqui ó Aí ó Meu Deus do céu Ele é muito pequeno E aqui embaixo Não ficaria a sensação Que eu tava no apartamento Parecia que ia estar No mesmo Vamos fazer um bolão Aqui chat Vamos fazer um bolão Vamos fazer um bolão Aqui agora Bolão 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 Quantos Meses Você acha que o Leo dura Nesse apartamento Vamos lá Quanto que dão Quanto Dois meses Dois meses Três Três Cara Eu acho que uns quatro meses Já dá pra ter bastante problema Uns quatro meses Já dá pra ter bastante problema Eu acho que ele não aguenta mais que isso Eu acho que ele não aguenta E nem o pessoal vai aguentar mais ele em quatro meses É isso Quintal Aí eu vou falar Oito avandais já é alto Massa Tem medo de altura Não vou ficar Eu olho pra baixo Não vou ficar com aquele medo de cair Gostei Mano Então é isso gente Dois chorando Chegou a grande hora de quê? Eu não acho que tipo assim De dois a quatro meses Tipo assim Vai ser muito Porque ainda vai ter pessoal Que não vai entrar Mas com quatro Não De um a dois meses Agora com quatro meses é certeza Assinar os papéis Aí já vai ter um pessoal lá morando Vamos assinar os papéis Três semanas Bora lá Gente Vai dar tudo certo Mano Eu tô muito feliz mãe Juro Nossa Eu acho que nem caiu a ficha ainda Eu acho que ele vai cair a ficha Na hora que eu comecei a assinar os papéis E gente Já escolhi tudo Tá ligado Agora eu só assinei os papéis E passo o que Simon Obrigado Os andares do meio do prédio São os melhores É mesmo? Mano Que ano do Léo Isso aqui tem que ser observado Que ano dele O Léo A gente tá zoando A gente tá zoando aqui Mas ó O Léo Nesse ano Ele comprou Uma Porsche 911 Carreira Uma Hand Rover Evoque Tá Ele deu E tá pagando Uma casa Pra mãe dele E agora tá comprando O apartamento dele Caralho Que ano Que ano Em um ano O que eu fiz meu filho Você é exemplo de motivação E inspirança Pra muita gente Sabia? Obrigado Eu te amo Viu? Obrigado Parabéns pela tia Que amo E namorou né E tem assaveiro também Esqueci sempre de falar Viu? A gente tá muito orgulhoso Por você Tá bom? Te amo E obrigado por trazer A gente aqui Nossa família Nesse jeito aí Especial pra você Sério mesmo Mano o Léo parece ser Aqueles irmãos Ciumento pra caralho Mano eu não sei Quem vai namorar a Tita Eu não sei Eu não sei quem Eu não sei se um de vocês Vai ter o privilégio De 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 ficar com a Tita Mas cara Tanto de porrada Que o Léo vai bater Nesse cara Não tá escrito Ai que gostinha Tita que legal né Isso é um sonho De qualquer pessoa É né Parabéns Oh e deu o carro Ainda pra namorada dele Não é verdade Ai que sentinha Que seu dedéu Sempre seu dedéu Léo da Rordete E aí Felipão Vem cá Valeu Parabéns Pode dar um beijo pra você Sai Ai mano Vai dar certo hein Já deu certo Já deu Já deu certo Já deu Vamos lá assinar Vamos então gente É agora mano Vai lá O pessoal tá tudo comprando E os vizinhos Já tá tendo casa E tudo mais Você tá doido Chegou tua hora Meu Deus do céu É rapaziadinha Então já viemos aqui Na salinha De reuniões Que é aqui Onde que a gente Vai assinar todos os contratos E o valor que eu vou pagar Que ele vai fazer Bem baratinho Ah vai Que coisa boa Ele falou Ó gente Aqui tá Mano Caruana você prefere casa ou apartamento Explica por que Casa Catálogo E como que vai ser Mano eu não tô cansando de ver essa parte Essa parte aqui ele falou Que Que ósseo Churrasqueira gente De frente da piscina principal Ou seja Vai ter gente na piscina principal E eu vou tá fazendo churrasco aqui Não precisa ser na privativa Pra ter o churrasco Você chegou ali e falou Meu vamos tomar uma Vamos fazer uma carne Usa aqui E usa a piscina Mano Porque casa Primeiro porque eu tenho medo de altura Segundo porque eu acho mais É seguro Mas casa em condomínio obviamente Né Senão aí eu prefiro apartamento mesmo Muito top Eu vejo que isso É uma forma de reunir as pessoas E eu posso gritar né Tem essa Eu tô morando em casa Eu posso gritar Tipo assim Ficar mais perto Sabe Não ficar cada um no seu apartamento em si Exatamente Sabe É pra pessoa usar A área de lazer mesmo da casa Olha isso Todas as áreas de lazer Aqui ó De laser As áreas de laser Que vocês viram no pepezinho A praça do fogo Pra não fumar o narguírico Rapaziada Mano Muito massa Muito Isso aqui Beat Tênis Eu nunca nem sonhei Que ia jogar Beat Tênis Agora eu quero jogar Aí vem até com mulher Nossa Agora eu quero Mas vem Em nome de Jesus Pode vir Coisa boa Brincadeira É brincadeira Rapaziadinha Peguei aqui o contrato em mãos Mano Eu vou assinar tudinho agora São Mano Tudo isso aqui De contrato em mãos Rapaz do céu Não Isso aqui é foda Isso aqui é foda Molecada do céu Só quem comprou Um carro Com 300 mil Parcela Sabe o que é isso aí Mano Sabe o que é essa parte Aeroa Mas quanto custa o carro O carro custa 40 mil Quanto você vai dar de entrada 5 5 E o resto Vamos parcelar tudo Vai pagar em 15 anos o carro Agora fodeu E nesse momento Os vendedor Tá tipo assim Puta que pariu Assina logo Essa porra Caralho Nossa senhora Os vendedor Tá vai tio Eu acho que eu não esperava isso Eu acho que eu nunca sonhei Em comprar um apartamento Eu acho que É mais do que eu deveria É um sonho Que eu nunca Tipo Um sonho que eu nunca sonhei Hornet da Léo Eu acho que eu nunca tinha sonhado Então pra mim Tá sendo surreal Eu nunca pensei Em comprar um apartamento Entendeu É um valor É um sonho muito alto É Não tava no meu sonho Porque ele Também não Não E é legal né Porque tipo assim O vendedor entrega Essa bíblia Aí né E ele pega e fala assim Dá uma lidinha Como é que você vai ler 40 páginas Tipo De verdade Então Ainda não caiu a ficha Eu acho que O dia que ele ficar pronto E eu ver ele pronto Eu vou falar Caramba É pop E é meu É tipo isso rapaziada Mano Vou ser sincero mesmo Vai Vou assinar Mas pra mim Não caiu a ficha Não é Mas vai cair Fica tranquilo Léo Tipo Comprei 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 Já é seu É seu É seu É seu hein Já deu certo Esse contrato aqui E Deus vai abençoar Que vai dar tudo certo Na minha vida Amém Amém Agora vai hein E o vendedor Agora vai assinar hein Assinaturas Prepara a mão Vixe Maria É frente a luz Frente a luz O vendedor nessa hora Tá assim Caralho Brasil Vai Brasil Olha a comissão entrando Olha o Pix Olha o Pix Caindo na conta Puxa Aqui era a folha Agora só falta 925 Agora vai Jesus Amém E lendo Lendo Porra nenhuma Só assina Vambora Entendendo nada Cada folha Que o Léo Vai assinando É 10 mil Na conta a mais Cara Olha o dinheiro Caindo Imagina o Léo Para agora E falar Ah não Olhei um negócio Aqui que eu não gostei Nossa Sai o vendedor Começa a suar frio Vixe Já começa a dar Aquele ataque cardíaco Peraí Deu uma pausa Aqui para tirar foto Uma pausa Uma pausa para tirar foto Do nada E vamos embora Vai Ai gente Oi Fala para você Ai Mano Juro É o último Lembre É o último Deixa eu ver Deixa eu ver Tem valor Nem vai Puta Léo Porra Léo Não é falando mal não Mas se der uma aproximada Dá para ver um monte de coisa Ali hein Léo Nossa Saiu CPF Dali Puta Eu vou Nossa Léo 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 Eu vou passar Porque eu não quero Eu não tenho nada a ver com isso Flávio Ferreira Deu dinheiros BRLR Dólar 5 Saiu CPF Saiu celular Saiu Para não mostrar Léo Saiu a tinta Gente Nem vai mais Léo Caralho Saiu até o valor Mano Nossa Saiu até o valor Do bagulho ali Mano Enfim Vai 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 Ah Falta esse Não Meu Deus Só Faz duas Acabou Não tá acabando Acabou Acabou Três Dois Um Que Vai Parabéns Vai 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 Parabéns Parabéns Léo Agora é a oficial Com o preço Tipo Não falou Quanto que foi O apartamento inteiro Mas falou Quanto que o Léo Deu de entrada ali Nossa Caralho Ó Foi uma paulada Meu primeiro apartamento Aqui hoje De verdade mesmo Gente Enquanto tava assinando Tava passando várias coisas Na minha cabeça Igual eu falei mano Não acreditava Não imaginava Porque é um sonho Muito possível pra mim Tá ligado É tipo Exatamente É muito caro Tá ligado Tipo Você comprar um negócio Desse Pra mim nem imaginava Comprar uma casa Pra mim é coisa de adulto Pra mim é só criança Só criança Filho pipa Joga bola Pra mim é tipo assim Eu acho que Pra mim passou muito rápido Essa fase E eu já tô comprando Um apartamento Eu não sei se eu já tô Muito avançado Em querer comprar Essas coisas Ou se eu tô fazendo certo Tô fazendo certo Hoje eu tô fazendo certo Porque a oportunidade Tá aí Né Não Ó Mas só Quem tem curiosidade Apartamento Vanguard Sai daqui Naroca Quem tem Apartamentos A venda Londrina Então Quem tem curiosidade Esse pessoal aqui Da Vanguard Gente Todos os apartamentos Aqui É Eu acho que é esse aqui Ó O do Léo Eu acho que é esse aqui Ó Cara Ih Sai fora Eu acho que é literalmente Esse aqui Não Não é esse aqui não Cara Normalmente Costuma Beirar uma milha Cada um Tá Normalmente Aproveitar ela A oportunidade Só passa uma vez Nessa vida Beirar uma milha Abraçar Se deixar a oportunidade Passar Vai que um dia Ela não volta Tá ligado Então Aproveita as oportunidades Todas as oportunidades Que recebem na minha vida Eu sempre agarrei elas E eu acho que hoje Eu fiz um bom negócio Que vou comprar o meu primeiro apartamento Que mano daqui Um tempinho já Já vou ter meu próprio lugar Pra ficar Muita gente A gente ficava falando Ah Léo Mas você compra carro E carro E moto E tal E você não tem uma casa Você fica morando de aluguel Até quando Eu falei É verdade É verdade né Eu sou um animal Próximo vídeo do Léo Estou oficialmente morando Com minha namorada Ai fudeu Passando dinheiro Trazendo conteúdo Pra vocês É viagem Que gasta dinheiro Porque se a gente não fizesse Essas viagens Tipo assim Não ia ser um conteúdo legal Pra vocês Ia ser sempre a mesma coisa E vocês iam parar De se desgostar da gente Por isso que a gente É quem é lá na casa Hoje Porque a gente traz Conteúdo diferente Conteúdo novo Sempre vem inovando E isso vai dinheiro Tem que gastar dinheiro Pra trazer uma coisa legal Então é por isso Então Tentei juntar uma graninha Consegui dar entrada Eu vou pagar por mês Como se fosse Uma casa alugada Só que no final de tudo Vai ser minha Então eu achei isso muito bom Gente Obrigado De verdade Mano Na moral Vou mandar mensagem Pro Léo aqui Porque mano Eu já fiquei preocupado A respeito do Peraí 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 Já mandei mensagem aqui Porque porra Eu estou muito feliz Não vejo a hora Alguém comprou ali também Né É Eu sou vizinho Eu sou vizinho Eu sou vizinho Mano É uma alegria Quando uma pessoa compra De verdade Não sei o que eu ia explicar Isso pros meninos Você tá com muita emoção É Não vou conseguir Nada que eu falar Mano Comprei um apartamento Tipo Toma Você chega e fala Comprei o carro novo É um apartamento Tipo Meu amigo Vai ser muito massa É isso Gente Amo junto É isso Não é não É isso É isso Rapaziadinha Deu tudo certo Mano O papel assinado Piquezinho feito Já é meu Esse pique doeu Hein É isso Mãe Já é meu Já era É tudo Meu Já era É meu Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando mesmo Tipo Eu comprei meu primeiro apartamento Rapaziada Esse pique doeu E ele me falou Que o meu apartamento Pra atrás dessa parede Aqui atrás dessa parede Tipo Já tem um Mentira Decorado Decorado Igualzinho Vai ser o seu apartamento Igualzinho Igualzinho Exatamente esse Vou deixar Não vai ser agora não Não vai ser agora Gente Desculpa É o seguinte Aqui ó Nessa porta É como se fosse A porta do meu apartamento Como se fosse assim O meu número Do apartamento Aqui Eu abrisse E aqui dentro Do meu apartamento Do jeito que eu ia ficar Eu não expliquei muito pra vocês É um apartamento Grande É Uma sala grande É Com dois quartos Tem área de churrasqueira Dentro do meu apartamento E Lavanderia Pia Banheiro Suíte Chão Chão Parede Um quarto Tem Closet 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 Também Então Privada Chuveiro Muito massa É muito grande Tem closet Tem Banheiro Banheiro E também tem tipo Na parte da sala Tem outro banheiro Então mano O apartamento Isso é grande Vocês sabem que o apartamento Normalmente é pequenico Teto Esse aqui é grande Então depois Desse vídeo aqui Janela Aqui Eu vou combinar com vocês Porta Ainda não tá finalizado Luz Ainda não tá finalizado Em breve eu vou trazer Pra você mostrar pro pessoal Espelho Gente eu não vou enrolar não Assim que liberar Essa portinha secreta Pra gente aqui Eu vou mostrar como que é Meu apartamento pra vocês E mano Tô muito feliz Como eu falei Comprei na planta Só tem as imagens De como vai ficar Mas eles falaram Que vai ficar igualzinho O que eu vi Porque Você vê o que você tá comprando E na hora de entregar Vai ser desse jeitinho Então esse apartamento Vai ser a mesma coisa Vai estar decorado ele E na hora que eu for comprar Eu vou deixar ele Desse mesmo jeito E afins mano Muito top Gente É isso Mano Obrigado Vamos estourar a chan-chan então Vamos Vamos estourar a chan-chan Vamos estourar Vamos estourar Vamos E aí A chan-chan Vamos estourar a chan-chan Vamos mano Então mano Vamos comemorar Porque eu tô vendo Todo mundo comemorar E eu tô vendo E os caras estourando as coisas Eu quero estourar a chan-chan também Mano Olha de verdade Depois eu quero mostrar pra vocês Os meninos lá de casa No meu apartamento Vai ser massa 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 Eu tô investindo Tá ligado Um dia Eu já tô aí Investidor hein Mano Massa Chegou a grande hora agora Chan-chanzinha E é agora hein Ai meu Deus Não Não faz isso não Cara Se ele estourar desse jeito Pra sair Não vai ter chan-don pra todo mundo Tem comemoração O apartamento novo Já tem aberto Eu também Já tem aberto Mais coisa É isso 3, 2, 1 E... Ai Meu Deus Não vai Vai, vai, vai 3, 2, 1 Calma, chama rapaziadinha Chama A gente vai ver o vídeo Vou, vou Calma Minha vida Meu dinheiro Pelo menos Maravilhíssimo demais Obrigado Maravilhoso Quero agradecer muito a Deus A minha família E principalmente a vocês Isso aqui é pra vocês Rapaziada Ai O apartamento é nosso Molecada Ganhamos É tudo nosso Tudo nosso Eu durmo na sacada Manos que sempre vivem comigo E acreditando nos meus sonhos Tá ligado Vocês são tudo pra mim Vocês são minha família Porque vocês sabem Que eu tô Em um momento difícil É família, é família Ganhamos, ganhamos Vamos dar rolezinho de Porsche Eu não tô passando Um momento bem Mano É verdade mesmo Arruma as malas aí, João Agora Que se não fosse por vocês Primeira semana Rolezinho Tá ligado Lá na piscina do Léo Gente, nada disso Ele é como Não teria acontecido Tá ligado Meus amigos Obrigado Parabéns E os caras não E os caras tipo assim Os caras tipo assim Mano Ô Léo Não é por nada não Mas passa Xandon aí Mano Você abriu e colocou Só no teu copo Caralho Bota no meu copo aqui também Que eu quero tomar Inferno Caralho Caralho Você vai tá aqui mano No peito Aí, aí, aí Agora vai Sério Obrigado Nossa Obrigado Ela chora muito Tem mais aqui Tem mais uma Ele tem que encher o copo dele Não, não é Não é Não é Tudo Quero Um também Meu Deus Acabou O outro ali Não colocou nada Mais uma Letícia Cadê a chão chão Cadê a chão chão Olha Letícia Eu vou te dar uma É só pra você brindar Letícia Tá bom É só pra você fazer Tintim Ah, Léo Para Essa menina aí Já tá Esse aqui É pra você E pros inscritos Tá bom Beleza Esse aqui é pra você Letícia Não pode beber Pra mim é pra rapaziadinha Rapaziadinha E é isso Gente Muito obrigado Falou de arroz Muito obrigado Terminou o vídeo A Letícia já tá Com o pódio Já no bolso Na mão Não pode Não pode Boa demais Obrigado gente Mano Já vou deixar esse vídeo Então por aqui Se você gostou Deixa o like apagado Valeu Falou aí Fui Vai 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 vai